O Baile Começou Ela chegou, pernas nomeadas, cintura de violão Seu cabelo é envolvente, ela segura na sedução Com um shortinho curtinho, de salto alto Ela quica, ela quica, ela quica gostoso até embaixo Não adianta o recalco, ela comanda Toda poderosa rasa entretona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Ela é diferentona O baile começou O grave tá batendo Ela chegou O baile começou O grave tá batendo Ela chegou, pernas torneadas, cintura de violão Seu cabelo é envolvente, ela é pura sedução Shortinho curto e salto alto Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica até embaixo Não adianta o recalco, ela comanda Toda poderosa rasa entretona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Vem comigo assim, desse jeito, ó Vem! Quando chega na festa, chama atenção Tá com roupa curta, de copo na mão O DJ tá tocando, ela para tudo Descendo e subindo, eu já tô maluco Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Olha ela, ela quica e tira onda Ela é diferentona Valeu Cassi e Marcos Valeu Adson e Alana, faço tudo por vocês, hein